Como é que começou esse clima entre você e a Anitta? Eu não sei, eu acho que o pessoal das redes sociais também incendeia muito esse tipo de coisa. São os fãs da Anitta que também são fanáticos, é uma coisa absurda. Você não pode falar um A que aí já vira uma coisa louca. Mas eu sempre falei uma coisa importante da Anitta. Ela é uma artista que tem um trabalho bem comercial, claro, mas muito bem direcionado e ela tem a meta que é a carreira internacional. E vai, pelo como ela é esperta, vamos dizer assim. Ela tem a malícia do mercado, ela sabe onde se dirigir. Ela tem esse talento de gerir a própria carreira. De saber onde ela quer e onde ela vai. Isso eu acho uma coisa muito importante. Eu também acho. O que me irrita na Anitta, e eu sempre falei isso. Não, porque é uma coisa assim, eu acho tão legal esse lado empreendedor e eu acho que você não precisa, ela peca pela criação de factoides, sabe? De criar namorinho aqui, ou um acidente ali, ou uma briga colar. É uma coisa muito artificial. Não precisa, para o talento dela. O pessoal usava isso nos anos 40, 50, no auge da Rádio Nacional. Era aquela história de, ah, vamos lançar o Calvi Peixoto, vamos contratar, foi para arrancar a roupa dele e ele tinha aquele terno todo desmontável, sabe? Aí virava matéria. É essa mentalidade que ela tem. Ela não precisa. E eu acho feio. Não precisa ficar inventando um namorico com o Levis Hamilton. O que ela fez? Foi isso. O cara foi lá e desmente, e deixa de seguir. Sabe? É feio. É muito feio. Ela só esqueceu de combinar com a outra parte. Exatamente. E hoje os tempos não permitem isso. Você não engana mais ninguém. Tem que combinar, realmente. Então é muito feio isso. Ah, o fã invadiu a casa. Aí vou para a delegacia. Nunca mais seguiu o fã. Não tinha BO. Não tinha nada. Você fala, o que é isso? Meu, para quê? Esse tipo de coisa. E ela não precisa perder o tempo dela, que ela é tão talentosa, né? Exatamente. Não é danada. Então é só se posicionar realmente. Porque esse tipo de coisa eu acho péssimo, sabe? Isso é você enganar o público por tabela. Mas eu gostei que no último clipe você curtiu, falou também. Sim, mas tem que falar, né? Mas ela reclamou algum dia com você, assim, nas redes sociais? Ah, não. Ela joga sujo. Ela joga sujo. Ela já deu várias entrevistas em rádio, em jornais, falando de coisas da minha carreira, sabe? Que eu acho que nem vale a pena comentar. Não precisa. Não precisa. Eu nunca joguei sujo com ela. As coisas que eu falei, eu falei de uma maneira bem profissional. Falei nessa história de realmente factóide. Eu sou jornalista. Eu sei quem faz isso e quem não faz. Então eu sabia o que eu estava falando. Muita gente faz isso. Agora, daí eu nunca atingi a moral da pessoa, nunca tentei destruir a imagem dela, sabe? E ela joga sujo. Então por isso que eu te falo, ela pode ter todo esse lado positivo, mas ela tropeça no caráter e na personalidade. É novinha também, né? Ah, não é desculpa. Não é. Juro pra você que não é. Falta de experiência, falta de visão, sim. Agora, fazer maldade. Aí tem gente que faz desde pequenininho. É uma loucura. Teve mais alguém que tenha respondido alguma coisa atravessada, assim, pra você? Ultimamente, não me lembro. Tá todo mundo calmo. Tá todo mundo calmo. Acho que eu tô mais calma também. Eu acho que você fala do profissional. Você não fala do lado pessoal da pessoa. E eu tento não misturar as coisas. Aquilo que eu tava te falando, sabe? Você pode falar de um determinado trabalho, de uma determinada atitude, de outra declaração, mas isso não invalida. Se apresentar um bom trabalho, tá lá. A gente tá comentando também, fazendo. Não tem essa de ficar na marcação de determinadas pessoas. Não é perseguição. Não é perseguição. É mesmo porque, eu já te falei, eu faço programa pro público. Não faço pros artistas, não faço pra mim. Mas quando você chega em casa, você desce a lenha a alguém que você queira com os amigos? O que? Ah, com certeza. Aí pode. Muito bem. Muito bem.